A Rádio Difusora AM completa em 2015 51 anos de muita notícia e serviços prestados à sociedade. Tudo de bom, muito obrigado aí, um abraço pra você e todo o pessoal. A história começou em 1964 e o professor e colaborador da rádio, Gaspar Eduardo, estava lá e conta um pouco dessa história. A Rádio Difusora de Poços de Caldas foi fundada no dia 1º de janeiro de 1964 pelo engenheiro Carlos Augusto Scherman. E o primeiro gerente desta emissora foi o radialista que atuava aqui em Poços, Luiz Cardoso. E a rádio, nesses 51 anos, vem vivendo uma trajetória de assinalados serviços prestados ao município e a toda a região. E por ela passaram destacados diretores, radialistas, redatores, técnicos, enfim, de todas aquelas pessoas que estão ligadas à comunicação. Vanderlei de Mello é locutor e apresentador do programa Tribuna Jurídica e há 36 anos na rádio coleciona histórias marcantes. Em 1º de janeiro de 1964 a emissora entrou no ar e de lá pra cá ela cresceu para a frente e para o alto. Em 1º de outubro de 1978 eu cheguei aqui e participei nos últimos 36 anos da história dessa rádio. Participei, por exemplo, da criação das nossas ondas tropicais que levou a rádio difusora para o mundo. Mais tarde, a criação desta emissora, a difusora SM, hoje Jovem Pan. E ainda, posteriormente, a TV Plan. E posso assegurar que vem novidades aí pela frente. O radialista Maurício Beraldo trabalha há 22 anos na profissão. E como conhecedor do assunto, destaca a credibilidade conquistada pela rádio na cidade e região. A rádio difusora já está consolidada na nossa cidade e... por quê? Porque tem um trabalho sério. Nós trabalhamos de forma séria, nós trabalhamos comprometidos. Por quê? Voltando no início, como nós estávamos conversando. Porque nós gostamos do trabalho, somos respeitados, porque já estamos no trabalho já há muitos anos. Somos profissionais. E isso, mais uma vez, é gratificante para nós. E a credibilidade não foi conquistada apenas com notícias. A rádio difusora vai à rua e organiza eventos para a população. Vamos só enumerar para que vocês possam ter noção a importância que a rádio difusora tem. Ela saiu do estúdio e realizou um torneio de futebol. Ela saiu do estúdio e fez o grudão especial, que é uma grande coqueluche agora. Todo mundo quer participar do nosso evento de culinária. Nós saímos aqui, a rádio difusora saiu do estúdio e foi fazer a difusora, vai à feira. Então, cobertura de eleição, cobertura de carnaval. Então, isso daí é um diferencial perante as outras irmãs. Porque a gente sai, nós temos aí pessoas que estão dentro da comunidade e que sabem da importância que a rádio difusora tem do cenário de postos de causas. Os eventos citados pelo coordenador de eventos do Grupo CIOF são sempre um sucesso de audiência. O programa Grudão é o maior exemplo disso e a cada ano segue com uma participação maior da população. E a rádio difusora também está presente no jornalismo esportivo, com o radialista Paulo Sérgio à frente da equipe. Eu faço por paixão, por amor, agradeço a Deus todos os dias, porque Deus me deu a condição de fazer o que eu gosto e ganho para fazer o que eu gosto. Que é rádio, é fazer futebol, é jornalismo, é entretenimento. Então, sou muito feliz por isso. São 51 anos de muita história em formação a postos e região, que merecem um parabéns de todos os profissionais da equipe da Rádio Difusora. Eu gostaria de deixar um parabéns para a nossa Rádio Difusora, que está completando 51 anos hoje, dia 1º de janeiro. E agradecer a todos, principalmente a vocês também, que estão chegando agora no Grupo CIOF, através da TV Plan, e parabenizá-los também pelo ótimo trabalho que vocês fazem com a TV Plan, e parabenizar todos os meus amigos da Rádio Difusora. Parabéns àqueles que já atuaram aqui, que eu sei que fizeram parte da história. Parabéns principalmente para os que estão atuando agora, e parabéns para o Grupo CIOF de Comunicação. Eu queria deixar um abraço especial para o Grupo CIOF, para o Rogério, para o Juninho, para os meus colegas de trabalho, que estão comigo todos os dias aqui, e para aquelas pessoas que começaram no primeiro dia, a primeira voz. Então, esses caras marcaram, porque eles marcaram uma época em que não tinha toda a estrutura que nós temos hoje da rádio. Então, acho que parabéns, felicidades, muitos anos de vida, que essa emissora continue para sempre, que não se apague, não deixe os caminhos se extraviarem para outra condição. A Rádio Difusora se tornou um grupo forte. O Grupo CIOF é um grupo forte. Então, eu digo com todo carinho, Deus abençoe a Rádio Difusora. Parabéns, Rádio Difusora. Parabéns, Rádio Difusora.